E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o JB Estamos começando aqui uma aventura Paredão lá atrás Tocar aqui na povoadazinho perto Vou filmar aqui um pouco da Da minha aventura aqui pra vocês Tô dando uns cortes nos vídeos que É um pouco longe, sabe? Eu vou dando um corte aqui, senão vai dar uma hora de vídeo Beleza? Vou filmar aqui um pouco da estrada pra vocês verem Pronto, vou fazendo aqui a filmagem Chegar lá na noite Que eu mostro um pouco da festa Se quiser vai dar tudo certo Beleza? Já já eu volto de novo